Cairouão Cairouão é a capital da província de mesmo nome, na Tunísia. É centro espiritual e religioso, bem como capital do poder e berço da cultura árabe na região. Situa-se a 165 quilômetros da capital, Tunis. Entre os séculos IX e XI, Cairouão foi um dos maiores centros da civilização islâmica. A primeira universidade do continente africano foi fundada lá, no início dos anos 800. Cairouão também é conhecida como a Cidade das 50 Mesquitas, sendo a Grande Mesquita de Sidi-Ukba, um dos maiores e mais impressionantes monumentos islâmicos no norte da África. A tradição local diz que sete peregrinações à Grande Mesquita equivalem a uma peregrinação ameca. Atualmente, a atmosfera na Tunísia é bastante secular e os tunisianos raramente vão a uma mesquita. As mulheres adquiriram mais direitos do que em outros países árabes e muitas são servidoras públicas ou têm outras carreiras profissionais. Depois da Revolução de 2011, conhecida como Primavera Árabe, o acesso sem precedentes a passagens bíblicas tem criado um crescente interesse pelo Evangelho, com vários relatos de pessoas que tiveram sonhos ou visões de Jesus. Assim, é grande a necessidade de mais trabalhadores, tanto locais quanto estrangeiros, para irem ao encontro daqueles que querem conhecer mais sobre o Senhor. O país tem aproximadamente 12 milhões de habitantes. Desses, 99% professam o ramo sunita do Islã. Quase 580 mil vivem na província de Cairoão. Na cidade, são pouco mais de 72 mil. 15 grupos étnicos compõem a população da Tunísia, sendo que 12 deles são considerados não alcançados. O grupo majoritário, com 11 milhões de pessoas, é o árabe tunisiano. Tipicamente, os árabes tunisianos são muito amigáveis hospitaleiros e vivem próximos à família, que é bastante valorizada. Apesar dos tunisianos serem, em sua maioria, muçulmanos nominais, e de até haver muitos que se declaram ateus, a religião tem grande influência em cada aspecto da cultura do país. Suas práticas religiosas incluem várias cerimônias e festas. Eles creem nos jins, espíritos que, de acordo com o Islã, são capazes de influenciar as pessoas. Também praticam feitiçaria, o que os torna escravos das trevas espirituais. Querido Pai, cremos no que as Escrituras nos revelam a Teu respeito. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Cremos que o Senhor não tem prazer na morte dos ímpios, mas sim que eles se desviem dos maus caminhos e vivam. Cremos que há ovelhas Tuas entre os árabes na Tunísia, e por elas clamamos agora. Que o Senhor abençoe e fortaleça nossos irmãos de tal forma que eles tenham coragem de compartilhar a sua fé, a despeito dos riscos, entendendo que o nosso Salvador foi perseguido e morto na cruz para que nós tivéssemos vida. Senhor, pedimos que envies obreiros para Cairuão. Que seus belos pés cheguem àquele lugar com ousadia, com sabedoria vinda dos céus, para aproveitar as oportunidades de anunciar aqueles milhões de corações sedentos que Jesus, o Cristo, veio para salvá-los da condenação eterna. Pedimos que entre os obreiros haja servos capazes de traduzir as Escrituras para que a Tua Palavra chegue às mãos e transforme a mente e o coração dos moradores de Cairuão, tão carentes do conhecimento da verdade. Senhor, dá sensibilidade à Igreja Brasileira para que dobremos os joelhos e clamemos pela salvação dos tunisianos. Que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos de Cairuão sejam alcançados e transformados pelo Evangelho. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.